De forma a evitar o alastramento da pandemia, o governo angolano decidiu assim responder desta forma à Covid-19. Assim sendo, o estado de emergência terá uma duração de 15 dias e poderá ser prolongado automaticamente. Depois de uma reunião do Conselho da República, ficaram definidas algumas das medidas que vão entrar em vigor. Garantir a proteção das fronteiras do país com base no Regulamento Sanitário Internacional vigente em todos os pontos de entrada para um controlo reforçado da entrada de pessoas, alimentos de qualquer origem pelos aeroportos, portos, terminais ferroviários e fronteiras terrestres. Asegurar o tratamento apropriado de casos suspeitos ou confirmados, incluindo áreas de isolamento e ou quarentena.